Pra lá, acho que a gente vai lá em árvore Pois é, e ele podia vir A gente ia fazer dar uma fiat rápida Vai chover não, se chover vai chover Deixa eu ver, eu vou pegar a busão ali pra fora Vai com ele, rapaz Vai com o Nilton, rapaz, segura na cintura dele A gente larga lá no posto Você não é de moto? Tem trauma E de bicicleta? Não é a mesma coisa, não? Eu pelotando não, mas não dá algo de ninguém Pelotando? Mas pelotando eu matando muita rolinha de pelota Porque um dia meu morreu, quebrou o pescoço Ah, isso tem nada a ver Tanto colega veio de moto, pescoço, perna Esbagaçou tudo Posso andar de carro, qualquer coisa Eu ando de qualquer rolo Não posso andar hoje mais Eu não posso ficar A moto pra mim tá dispensada Ué, é três? É, eu tô tirando mais perto Tira mais umas duas Tem que pegar, porque... Tem que tirar, né? Tem como... Tem como não tirar Perdeu outro É? Perdeu, perdeu Ele botou três cabangas lá no segmento Para passar nada E já tá passando Vai fazer dama Você vai fazer dama, tem que pagar pedaço É. Concordo com isso. Concorda ou sem corda? Concorda. Eu vou ter que pagar o pedaço pra fazer não. Olha lá. Eu vou pegar o pedaço pra fazer não. Olha lá. Vou pegar o pedaço pra pegar o pedaço. E esse cara tá com quatro pedaços. Você contou, você não entrega não? Não. Isso aqui é a posição. Mas não pula. De lá, de lá, de lá. Só faz duas damas. Como é que entrega? Entrega de jeito nenhum. Como é que entrega? Entrega uma porra dessa. É mais bonito assim. Cinco? Não? Seis. Vai fazer dez? Faz não.